Bora lá, Marcos Gives. Já deixa o like aí pra apoiar o Marcos Gives aqui no Rio World, velho. Na sua guerra contra os mecanóides. Velho, tá complicado. Eu vou atacar alguma cravata, alguma fragata. Eu vou atacar aqui. Mas a gente tem que esperar o Marcos Gives, o Bruno e a Rosa voltarem do ataque que fizeram a cidade infestada. Dos insetos lá, muito loucos. Então vamos esperar eles chegarem. E enquanto isso, vocês deixam o like, eu tomo a água aqui e a gente avança aqui na montanha. É isso. Beba água e deixa o like. Opa, tava invertido aqui. Agora sim. Minha mão direita virou minha mão esquerda e minha mão esquerda virou minha mão direita. É isso. Mas pelo menos eu estou olhando para... Tô tipo preso na caixa, né, velho? Tô louco. Tá bom. Vamos pra gameplay. A gente tá cheio de quarto aqui. Ainda falta passar fiação. Eu vou trabalhar nisso. Eu vou fazer o smoothie aqui das paredes e tudo mais. Mas a gente também tem que focar em fazer a defesa. Nossa, eu tirei esse corpo daqui. Por favor. A gente tem que fazer umas torretas. Principalmente torretas. A gente tem uma defesa da hora pra quando os mecanóides atacarem, a gente poder se defender Enquanto a gente já estiver atacando eles. Porque, velho, quando a defesa aqui estiver pronta, é... É ofensiva pra cima dos mecanóides, velho. Eu vou pra cima da fragata aqui. Vou pra cima do cruzador, do destroy, tudo. Tudo, tudo que estiver o mais perto possível. Vai enfraquecer eles. E é essa a nossa missão. É isso. Tá beleza, velho. E, nossa, tem muita gente na lista. E saibam que pode ter gente que nem apareça. Porque a gente depende de aparecer tanto gente pra recrutar, ou vai que é mais um. E também, às vezes, o pessoal morre, né, velho. Às vezes, também, é muita gente pra pouco colono. Então, se o seu nome ficar de fora, velho, você tem que entender. Porque, às vezes, as coisas não acontecem, né, velho. Às vezes, as coisas não dá. Não dá. E o resto vai estar loucão. Tantrum. Tá, eu não vou... Não vou pedre... Prender. Não vou prender ele. Deixar ele aí bater nas coisas. O máximo que ele pode destruir é isso aqui. Mas aí eu pego a china e... Bota isso aqui no bolso. Ele não destrói, tá? Ele foi... Foi passear. Ele tá em tantrum aqui. É, vai destruir uma arma dele. E aço. Tudo bem. Tudo bem. Isso aí eu até tolero. Até tolero. Tá. Tá bom. Tá dando show. Tá dando show. Ah, e falando em aço, velho. A gente até precisa pegar mais aço. Deixa eu fazer isso aqui, ó. Derreter as coisas. É da hora, hein. Seria bem da hora. O Hezle quebrou o quê? Uma urna. Tá, tanto faz. Ah, e deixa eu migrar essas urnas pra cá, velho. É, vou migrar pra ali. Tá, eu vou começar a preparar a sala de recriação. Já volto. Eita, agora o Hezle saiu do tantrum e começou uma treta com a Hezle. Tá aqui, hein. No tapa. Olha lá. É isso, é isso. É isso. Eles ficaram no tapa. A Hezle deu um tapa no noivo dela. Até matou. O Vadim. Ip. E ele era bom, velho. Nossos gatos tão devorando os bichos aqui. Eita, Solar Flare. Isso aí é complicado, velho. Isso aí é bem triste. Isso aí é bem triste. A gente tem comida? Até que tem. Até que tem. Mas não muito. Meu amigo, aí é complicado. Olha aí, ó. Tá, vamos ver se... Nossa, vamos ver se dá certo. Tem um 300 de madeira, tá? Temperatura tá safe. Mas todo mundo aqui aguenta a temperatura. Já tá todo mundo vestido. Tá safe. E vocês aqui? Vamos. Acelera aí, velho. Chega logo na base. Chega logo. Tá. A sopa já era aqui. Aqui não tem energia, tá, velho. Agora é tristeza. Tristeza. Vamos esperar as coisas melhorarem. E eu tô aqui fazendo o Paraná e ali da... Da recriação. Pô, precisa migrar, velho. Por enquanto vai ser um lixo. Mas, eventualmente vai ficar bem da hora. Vou colocar a mesa ali agora. E é isto. Opa, perfeito. O Solar Flare acabou. O Stonks, né, velho? Stonks, né, velho? Stonks, isso aí foi muito bom. Comecei a botar as roupas aqui. As roupas não. Os itens aqui. Pra vir pra cá. Aqui, ó. Pronto. Só falta passar energia. Aí isso aí logo, logo vai passar. Passar por aqui, ó. Então por aqui, ó. Tá safe. Deixa eu ver onde é que tá. Vou passar por aqui, ó. É isso que eu vou fazer. Beleza. Botei a Lover pra vir pra cá. Ela recuperou o rim. O rim? Acho que era o rim que ela tava sem. Botei aqui. E o Dark vai lá pra curar essa cicatriz no braço. Tá terminando de cozinhar ali. O pessoal tava sem comida. Ó lá. Safe. Do safe. Curou. A China tá safe. Tá. Tá carregando as coisas. O pessoal aqui já chega. 0.4 desse. Vai chegar na base. É isto, velho. Beleza. E vamos enfrentar essa fragata aqui, ó. Quer dizer. Eu vou me preparar pra ir enfrentar ela. Não sei se vai dar certo. Espero que dê, velho. Vamos lá. Aí os quartos aqui tão de boa. Eu preciso passar fiação aqui também pra começar a usar esse... Orbital Trade. Pra começar a vender as coisas. É. Tá até posicionado errado aqui. Vou botar aqui embaixo. Passar energia aqui também. Deixa eu começar a me preparar. Nossa. Tá longe ainda, viu? Tá longe. Mas eu vou passar por aqui, ó. Que é nóis. Ah, velho. Vou fazer uma coisa melhor ainda. Eu tô com pouco aço. Mas dá pra fazer. Tem. Fazer uma parede aqui. Estéreo. Essa parte de pesquisa. E aqui também. Eu só vou mudar a cor. Vou ver se é azul. Porque aqui é enfermaria. É. O problema é que... Não dá pra mudar tudo. Porque essa parte aqui pode sofrer tiros. Mas eu posso fazer assim. Mas por enquanto não. Mas tá bom. Tá bom. Isso é isso aí. Eu vou pegar mais aço. Vou ter que ver onde é que tem primeiro. Aqui, ó. Já descontrolai isso aqui. Eu não minerei quase nada. Aqui, ó. Aqui tem aço. Tá bom. Tá certo. Vou minerar isso aqui. Estou precisando de aço. Pesquisar o Sentry Guns. É isto, velho. Vamos pesquisar agora. Penicilina. Pesquisa aí. Beleza. Chegou todo mundo. Caravana chegou. Vai lá, pessoal. Vai lá. Fica de boa aí. Vamos nos preparar pra atacar, velho. Atacar fragato. Eu tenho que enfraquecer esse mecanóide. Não tem como, velho. Estão ficando muito fortes. E a Hightech aqui já tá pesquisando. Beleza. Vou ter que botar até uma cadeira ali. Vai ficar bem da hora. Eu tenho isso aqui? Tenho. Vou botar ali uma cadeira. Agora sim, velho. Esse daqui. Por favor. Uma luz aqui. Uma luz. Uma luz aqui. Obrigado. Pronto. Agora tá... Nossa. Estamos avançando, velho. Estamos avançando aqui na montanha. Aí sim. Estou minerando aqui pra dar mais espaço. Vou até minerar mais um pouquinho. Eita, invasão. É aqui. Tribal vai atacar imediatamente. Aqui tem oito. Tem mais aqui embaixo, velho. Eu vi duas setas. Aqui tem mais. Sete. Nossa. Nossa, tem muito bicho aqui. Depois eu pego essas coisas. Mas animais. Vem pra cá, pra parte de invasão. Vamos lá. Se preparar. Eu vou lutar com eles aqui. Aqui tá de boa. Esse pessoal aqui tá de boa. Aqui também. Nossa, a Marf Lover tá muito de boa. Todo mundo pra cá. O que é isso? Um grupo de Vicks chegou. E vão pilhar. Ah, tá. É em outro lugar. E aqui? Esse aqui também. Em outro lugar também. Ah. Ufa. Nossa, ainda bem que não é aqui, velho. Nossa, não seriam três invasões. Olha lá. O bicho aqui, velho. Tá. O pessoal aqui. Fica na parte de montanha. Vou ser safe da montanha. Tá safe, né? Tá aqui. Isso aí. Essa parte da montanha. Beleza. Fica ali. E os outros vão ficar aqui. É isso. Vai. Chega aí, velho. Chega aí. Quero ver agora. Quero ver. Quero ver. Quero ver se vocês são uns bonzão mesmo, velho. Chega aí. Chega aí. É isso, velho. É isso. Essa primeira horda, olha lá. Tem mais. Tem mais chegando. Treta. Já estão... Já foram embora. Beleza. E mais, velho. E eles são que tribo? De Gabela Tribe. Eu acho que eles são selvagens. Nem são. Dá pra gente tentar ficar neutro. Ah, lá. Caiu alguém. Caiu alguém. Tá. Marcos Gives. Vem aqui. Dá a volta. Dá pra pegar uns caras por trás. Vai. Boa, boa. Vai lá, Marcos Gives. Os caras fugindo. Beleza. Todo mundo vai embora. Libera aí os bichos. Liberou. Libera aí o pessoal. Marcos Gives aqui. Vai caçar, velho. Aqueles ali acho que vão fugir. Mas esses dois aqui... Opa, inclusive. Prende aqui. Pobre, prende isso aqui também. Marcos Gives tá metendo bala ali. Será que esses aqui vão fugir mesmo? Opa. Pegou, pegou. Até salvou. Mas ele morreu. Esses aqui já era, velho. Poxa. Isso. Lover tretando com o Xena, velho. Nossa, carregando o corpo ali. Começou a tretar. Pra quê? Pô, vai cheio de intriga, velho. Como assim? Tô tretando aqui, ó. Tá bom. Nossa. Nossa. O povo é brabo aqui, velho. E a mulher aqui tá no chão. Três horas de vida. Tá, o Otelife. Isso aqui tem quatro horas de vida. Inclusive tá com hipotermia. Tá, estabiliza aí. Lover, estabiliza. E dá. Captura, captura. Isso aqui tem seis horas de vida. Doze, tá bom. Captura. A Otelife acho que vai morrer. Eu nem vi Ciprest. Nossa, ficou os dois na mesma cama. Entrou um monte de cachorro. Entrou aqui. Ah, bem-vindo os cachorros. 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 Fica aí, vamos treinar. Deixa eu ver aqui Ciprest. A Tiger. Artista torturada. Então ela vai ganhar o bônus de criatividade. Quando ela sair de um Metal Break. Move rápido. Wanderlust. Ela coleta mais coisa quando vai sair por aí. O problema é que a gente não tem nem o que coletar nessas partes frias, né, velho? Aqui tem berries na Tundra. Mas aqui não tem. Olha lá. Coleta. Nossa aqui. Vou pegar a frutinha. Tá, essa mulher tem isso. Bônus de plantação. E construção. O bônus aqui. Duas paixãozinhas ali. Tá, essa mulher é boa. Vou tentar recrutar. E essa Whale. Artista. Shooting. Tá, essa aqui também tem shooting. Plantas. É um artista. Mas a rosa já é artista. E é muito melhor que ela, né, velho? É. Essa Whale eu vou liberar. Amo o oceano. Bloodlust. E acético. Nossa, os traços dela é da hora. São muito bons. Mas mesmo assim eu vou liberar ela. Essa daqui eu vou liberar. Tá frio, velho. Tá bem frio aqui. Mas eu posso tentar vestir ela. Press. Pegar... De lá, velho. Alguma coisa aqui. Proteste quadro frio. Que da hora. Tem umas luvinhas. Ah, pega essa luva aqui. Ver se vai adiantar muita coisa. Vai tá lá. Bota a luva nela. Nossa, menos 26. Não tá dando certo. Tá, Bruno. Tem que vestir mais coisa ali, velho. Alguma camisa. Mas tem uma parca aqui. Tem uma parca ali. Vestir. De múfalo. Beleza. Eu nem ligo pra essas roupas. Aí vamos liberar ela. E tá safe. New. New. Tá, velho. Corre aí. Aí os caras vão cair ali em cima, velho. Todo mundo aqui, velho. Para da montanha. Wesley rosa. Corre aqui, corre aqui. Eu tô sem a armadilha, inclusive. Priscilla vem pra cá. Jesse Marcos Giz vem pra cá. Voltei White Marf logo vem pra cá. Corre aí, velho. Corre aí. Nossa, os caras caíram bem aqui do lado, velho. Vamos lá. Beleza, Marf. Jesse estão chegando ali. Vem. Começou, começou. Começou, começou. Nossa, os cachorros aqui que estavam chegando, velho. Vou morrer. Eita, velho. Beleza, estão fugindo. Estão fugindo. Espera aí. Nossa, The Head of Inland Settlement. Cadê esses caras? Precisa aqui. Dá pra tentar ser amigo também. Oi. Tá, Marcos Giz vem aqui. Beleza, ninguém ficou vivo. É isso, Marcos Giz. Mata todos os caras. Uns caras que fugiram, mas... Não tem ninguém caído. Dá pra tentar... Recrutar ou liberar. Então, GG. O cachorro aqui tá machucado. Tá bom. Alguém trata, velho. Todo mundo dormindo. Tá, Marcos Giz. Trata aqui. Beleza. O pessoal pegou o lombrigo aqui. A Tiger. Que é a que tá presa aqui. O Hesley, a Rosa, a Priscila e o Marcos Giz. E a Whale, que tava presa também, já foi liberada. Deu uma melhorada na relação. Foi bem pouco. Não é isso. Só mais melhorou. Tá, menos 34 agora. Quer dizer, foi isso aqui? Não, foi The Gabella Tribe. Aqui, ó. Tá, menos 32. Isso sempre vai baixar com o tempo. Então, a gente tem que melhorar muito a relação. Então, tem que ir mais gente e ficar viva. Nesses ataques. Pra gente liberar, tipo, uns 4 de uma vez, assim. E melhorar muito a relação. Aí, eles ficam neutros. E é safe. Agora sim, velho. A gente pode pesquisar coisa avançada. Vou pesquisar o Multanalyzer. Pra liberar ainda mais coisas. Depois eu pesquisar essas coisas aqui, ó. Toma de hospital. Produção de medicina. Jump packs. Pra gente sair voando aí. Muito louco. Dando saltos. Liberar até umas armadulhas. Com as armaduras bem loucas aqui. Tá, vamos pesquisando as coisas avançadas agora. Estoncos, velho. Estoncos. Cassa esse bicho aqui. É isto. Eita. A prisioneira ficou doidona, velho. Dark. Tá, deixa eu ver se a prisioneira é boa de melee. Nem tanto. Tá machucada? Tá. Então, vai ser de boa derrubar ela. Vai no soco aqui. Vai lá. Tá com a escudo ou tá safe? Não pode derrubar ela. Não mata. Isso. Não mata, não. Vai lá. E ainda mais é ele que tá dando os papos, né, velho. Machucou? Nossa, machucou um pouquinho, mas tá bom. Ela tava já fragilizada. Tá com gutiworm, essa infecção. A infecção tá safe, né, velho. Já desenvolveu a imunidade. Beleza. Não para de ter invasão iminente. Ainda bem que algumas não tá nem vindo pra cá. Então tá safe. Tá cheio de gato inútil, né, velho. Tá, deixa os gatos aí que eles tão comendo essas comidas aqui. Tá bom, velho. Eu tenho que fazer... Essas paredes aqui estéreis ainda. Eu tô pegando uma boca de aço. Então é só o pessoal construir. Cadê a Priscila? Ela tá fazendo um smoothing nas paredes, tá? Eu tenho que dar uma cancelada em um pouquinho desse smoothing. Que alguns nem precisa, velho. Isso aqui, ó. Precisa. Eu não vou passar fiação mais ali. De cancelar. Mas é desse quarto? Pode deixar, pode deixar. Tá, velho. A câmera deu problema, então... Já era. Wi-Fi. É isso. Eu não tenho webcam. Tem que usar o celular, então... Se deu problema, já era. Vou continuar aqui. A gente tá... Tá evoluindo aqui na base, velho. Tá progredindo. Tá evoluindo, não. Progredindo. Essa é a palavra. Eu vou... Vou focar nisso. É isso aqui que eu quero construir, velho. Cadê a Priscila? Ela tá fazendo smoothing? Não. Mas faz isso aqui. E esse daqui? E esse daqui também? A Lover. Pode ajudar também. Faz um ali. Vamos fazer essa defesa aqui. Porque fica safe quando a gente for fazer ofensiva contra a fragata ali, né, velho. E as outras coisas também. As outras naves. Então eu vou te dar uma avançada. Aqui eu tô tirando as coisas aos poucos. Mafia. Carrega aqui, ó. Carrega esses índices aqui. Afiação tá indo. Ainda aos poucos. Tá, beleza, velho. Depois eu vou fazer aqui piso. Mistério. E aqui também. É importante na sala de pesquisa. E aqui. A enfermaria. No banheiro já tá. No banheiro não. Na cozinha já tá. Então tá safe. A Lover ficou inspirada para minerar. O louco, bicho. Tá bom, velho. Tá bom. Fazer umas paredes aqui, ó. Por favor. Isso aqui, ó. Fica bem. Aquela minera aí. Já vai fazendo, né? Eu imagino. É isso mesmo. Beleza. Vai fazendo aí. Prison Break. O louco, bicho. O VAR. Tá bom. Chama o VAR. Vai lá, Mafia. Dá um soquinho nele. Ele pegou um escudo. Ele arranjou esse escudo, velho. Ele já tava com esse escudo. Wesley, ajuda ali. Mafia tá no soco, velho. Tá, puxa a picareta. Nossa, o VAR é muito bom. Muito bom no melee mesmo. O Mafia é um lixo. Vai, Marcos Gives. Ajuda aqui. Nossa, o Mafia tá apanhando. Vai. Derruba. Derruba. Calma pra cima. Derrubou. Beleza. Ah, ficou tudo cagado. Tesla, captura aqui. Mafia, deita aqui. Loco. Eu tava quase recrutando ele. Nossa, falta muita resistência. Tá bem alta. Eu tenho que melhorar esse local. Tá muito feio. Muito lixo. Tá, vamos fazer um smoothie aqui nas paredes. Botar pelo menos uma luz. Vai ter que trazer energia pra cá que ainda não tem. Ah, e tem uns visitantes aqui. Eu botei o Dark pra ir lá fazer comércio. E eu vou vender algumas coisas aqui. Eles têm cento e pouco de grana. É bem pouco. Eles vendem o quê? Medicina, tá? Eu compro. E comida. Tá, eu compro também. O que mais eles vendem? New. Esse rifle aqui que é muito bom, velho. Olha isso. Tá, vou comprar. Vou comprar. Eu vendo as tralhas, né, velho? É bom a gente ter um equipamento mais da hora. Então é isso. Vou comprar esse aí, ó. Mil e pouco. Agora é só vender o... O ar de tralha aí. De 200 de tralha. Vou lá vender aqui. Pronto, é isso aí. Não deu pra vender tudo. Mas a gente tá vendendo muita coisa. E vou comprar isso daqui. Medicina, comida e um rifle bem louco. É isso. Cadê? Ah. Isso. Pode carregar as coisas aí. Nossa, ele deixou... Comida pra trás. Mas beleza. Depois alguém pega. Então, vamos ver quem que vai usar esse rifle. Talvez seja o Marco Gips. Não sei se é melhor do que o rifle que ele tá usando. Não, não é. Deixa eu ver quem é bom de meter bala. Jazz, Bruno, Rosa. Nossa, qualquer um desses tá bom. Acho que eu vou colocar pro... Pro Bruno. Inclusive, o Bruno tava com o arco ali. Nada a ver. Não, vai ser a Rosa. A Rosa. Cadê o Dark? Tá guardou? Cadê o rifle, velho? Nossa, agora... Agora pra eu achar vai ser complicado. Tá no bolso dele? Tá, ainda tá. Tá. Tropa aí. Rosa. Tá dormindo. Bruno tá ali de boa. Tá, Rosa pega isso aqui. Vai ser uma arma a mais. Vai ficar com essa. E essa daqui também. Siege, velho. Siege do Black Nux. Tá. Vou trazer o Marco Gips. O Jazz. O Bruno e a Rosa pra cá. O Hesley pode ser também? Vai, vem. Vem, Hesley. Pra cá. Hesley tem um lança-granadas. Nossa, ele já tá dropando as coisas ali. Tá, vem todo mundo aqui. O Marco Gips tá com arma nada a ver ali, velho. Não sei se eu cresci pra pegar nessas armas nada a ver, hein? Olha lá. E o amigo. Tá, deixa eu... Cadê o Hesley? Atrasado. Tem uns cachorros chegando aqui. Vai embora. Dá pra começar atirando? Até que dá. Deixa eu ver o alcance aqui do Hesley. Ele é bem pouco. Tá, vem todo mundo pra cá. Major Break Risk. Quem é? É a Rosa. Nossa, ela tá aqui, né, velho? Puxou o rifle aí novo. Cadê? Não dá pra atirar? Nossa, não tem alcance. Por um... Bem pouco. Ó, o Hesley tem alcance, velho. Já tá atirando, velho. Tem Marco... Nossa, o bicho ali também tem alcance. Marco Gips vem pra cá. Hesley tem alcance nesse cara? Nem tem. É, o Hesley tá metendo bala ali. Marco Gips. Pra cá. Ó lá, pegou um alcancezinho. O Jess tá com intoxicação, velho. Vai embora, Jess. Vai embora, vai embora. Nem vi. Vou começar a atacar. Vou começar a atacar. Recua. Recua. Jess. Tá vomitando. Tá vomitando, Jess. Jess. Nossa, ajuda ele aí. New. Vai, detona aí. Detona aí, velho. Nossa, falta o save, velho. Beleza, tão fugindo. Tão fugindo. Vai embora, Jess. Rosa vai embora também. Tá doidona. Hesley vai embora. Bruno, Marco Gips vem. Beleza, beleza. Beleza. Safe. Safe por safe. Os caras nem atacaram. Preparou várias armas bem da hora. Olha isso. E tem um aqui que ficou no chão. Olha, ele tem uma armadura bem da hora aqui, velho. Trooper. Trooper armor. Vai tentar pegar pra mim. Ele é um bicho. Ele é um bicho, velho. Vai pegar essa roupa aí pra mim, velho. Stripo aqui. Vai todo cagado dele, tá? Vai todo stripar. Depois leva essas coisas aí. É isso. É isso. Leva aí, Bruno. Pega aí. Animais de caravana. Tá, eu fui em outro local. Tanto faz. Bruno caiu por quê, velho? Alguma coisa explodiu aqui. Ah, velho. Foi bem essa mulher aqui, viu? Quando morre, explode. Acho que foi isso. Ah, não. Tem um cara aqui. Puxa, velho. Uns caras doidões ali, velho. Peraí que foi que explodiu, velho. Ó, o Bruno. Perdeu a perna. A gente tá pegando fogo. Ah, caramba, velho. Caramba, velho. Vem, vem, vem. Ajuda aqui o Marco Gives e o Bruno. Não sei o que é que foi que explodiu. A arma do Bruno, que é bem boa, tá pegando fogo. Apaga aqui o fogo. Nossa, Wesley. Vai, anda aí, velho. A gente tá pegando fogo. Como é que eu apago? Ah, eu apago o fogo aí. Tá, beleza, o Bruno. Invasão do Black Nux. Ainda bem que não é aqui, velho. Se fosse GG. Eu, amigo. Aí foi tenso. Aí foi bem tenso. Vou tentar apagar esses fogos aqui. Tá, entrou um cara. Vai, a Tori aí. A base. Parker. Daqui a pouco eu olho. Bruno. Tá de boa já. Tá, olha esse Parker aqui. Ele não entra em combate. E não faz trabalho... Dumb labor, tá? Trabalho lixo, assim. Ele faz culinária, artista, medicina, intelectual. Tá, ele é um lixo. Na verdade, ele não é um lixo. Ele só não entra em combate, né, velho? Mas eu queria que ele fosse... Melhor, né? Se pelo menos ele entrasse em combate. A culinária não é bom. Tá, mas a gente já tem o Dark aqui fazendo a culinária. E o social. Ah, eu posso colocar ele pra fazer a culinária. É. No lugar do Dark. Vou fazer isso. Ele é o cozinheiro principal agora. Cadê o Dark? Não é mais. É o Parker. E o Dark drop aí. Isso aqui. Depois eu vou usar um... Um negócio melhor aqui. Essa lança aqui, talvez. Não sei. Que é essa vaquinha. Usei. Usei essa vaquinha depois. E o Parker... Vai pegar isso aqui. Beleza. Pronto. Ele não entra em combate, né? Então... Ele é um cotoco. E eu vou colocar o nome de alguém nele. O que vai ser? Deixa eu ver. Esse aqui é o Renan. É isso, Renan. Você não entra em combate. É um canibal. E é limpo. É isso. Esse é você. Tá aí, velho. E até chegou um trader. Tá, velho. No próximo episódio a gente vai ver o que é que esse trader tem. O Dark vai lá falar com ele. É isso. Não se esqueça de deixar o like. Até o próximo vídeo e... Valeu.